E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje mais um vídeo sobre Wild Rift, o LoL Mobile. Hoje a gente vai assistir gameplay criminosa de Camille. Feita pelo meu camarada Suitz, que tá me passando alguns conteúdos aí pra eu poder colocar no canal. Já que eu ainda não tenho alfa, então ele tá me ajudando aí com conteúdo, algum material pra eu poder postar. É uma gameplay que ele fez contra os bots, ficou muito massa, muito legal essa gameplay. A próxima que eu postar aí com certeza vai ser contra players, mas esses bots, galera, esses bots são os melhores bots. É tudo bot pro player, bot high elo. Parece verídico! Então vamos lá, vamos assistir essa gameplay aí que ficou muito boa. Se você quer ficar sabendo de mais conteúdos aí sobre Wild Rift, o LoL Mobile, então deixa o seu likezinho. Se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações pra sempre ficar sabendo quando eu posto conteúdos novos. E já deixa aí nos comentários o que você achou da gameplay. E qual o gameplay, qual o conteúdo que você quer assistir aí no canal. É isso aí! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, que burro, dá zero pra ele. Tchau. 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 Tchau.